E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team hoje dia 4 do 11 de 2022 né estamos aí então no FIFA 23 fizemos aqui mais um objetivo tá dessa vida utilizamos aqui o time aqui da La Liga Santander tá então os seus pratinhos que eu deixei aqui para baixar o verão acabei não utilizando ele mas o time aqui em si eu utilizei todo da La Liga Santander tá um time inteiro aqui tantos ponta meio-campo né a gente utilizou o lateral e zagueiro aqui da La Liga Santander tá gente então esse foi o time aqui que a gente utilizou lembrando que esse o bicho que a gente fez vai pedir pelo menos é bola enfiada com jogador jogador com passe de 80 aí para cima tá então a gente tem aqui o Fiki que teria 80 né de passo 88 de passe né já serviria e tem também aqui a carta do do lemar também tá que é 86 aí de passe tá então a missão que eu vou falar ela vai pedir para o jogador da assistência de bola enfiada tá no caso aqui no play 6 a gente utiliza o a gente utiliza o triângulo tá para dar aquelas bola enfiada lá tá ele passa um pouco mais de profundidade e lembrando que a gente jogou pessoal vou mostrar aqui para vocês aonde a gente fez aqui o desafio seria jogar amistosos ali branquista que você não vai conseguir fazer no espada belo não vai conseguir fazer divisão rival não vai conseguir fazer com amigos tá então é aqui que a gente faz aqui o desafio foi pedido né obra-prima de gerência tá então como vocês vai ver ali a classificação geral do time não pode passar de 80 jogador de overal 88 superiores só pode usar no máximo um dos seus titulares jogadores bronze exatamente zero tá não pode ter nenhum jogador bronze nem no banco de reserva tá você pode colocar os pratinha para poder derrubar o overall e chegar pelo menos ali os 80 que tá pedindo que não pode passar disso tá jogador por empréstimo só pode usar um no máximo tá a gente acabou utilizando a cartinha do fique de empréstimo lá a podemos ajudar a fazer a missão tá muito isso pessoal a gente vai lá para o nosso patrocinador tá o nosso patrocinador aí aí o tnf né grupo vip né ele tem mais de nove anos jogando fifa no modo e aí tem a se você quiser ter o seu time dos seus sonhos aí né time dos sonhos não tipo né ele dá suporte aí para ajudar com seu time ele também vai fazer análise aí do do seu elenco né não ficou 23 vai estar dica de trecho né se você tiver bastante tempo aí você consegue juntar até um milhão aí depois aí é por mês aí uma dica que ele vai tá te dando tá mensalidade que ele pode cobrar 12 reais ele te dá suporte privado aí direto aí né vai te dar o suporte privado direto com o próprio tnf eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo tá do tnf do grupo lá e você que tiver interessado vou falar com ele avisa aí que você vê aqui no canal futefica tá gente então é isso vamos voltar lá então o objetivo lá do do fifa então pessoal o bicho que a gente fez aqui vou mostrar aqui então primeiro né primeiro que ele fez objetivos se vai entrar aqui na aba marcos tá então seria a dupla dinâmica das seleções aí tá prepare-se para o turnê internacional de futebol com estas dupla temática de seleções tá então primeiro lá pessoal primeiro desafio seria aqui para ganhar a cartinha aqui do estuane tá o que que ele vai pedir aí finalizador consistente né faça 12 gols nome seu do futebol viu com obra-prima de gerência aí quando você fazer os 12 gols aí você vai ganhar automático aí a caixinha do estuane tá então vamos ver aí então a entrada aí do estuane já voltamos aqui somebody who can save him é isso aí pessoal com isso aí já aí como vocês viram aí vamos então agora é dar uma olhada aqui né no próximo desafio né passador especialista né de 400 já usando bolas enfiada tá errado isso aqui né e colocou no emburgado de 4 assistência de bolas enfiada usando jogadores com pelo menos 80 é de passe aí tá né em paz de paz no caso eu como você para vocês utilizar a cartinha do lemar e do sequina que ambos os dois têm aí foi acima de 80 de pasta nome sou do futebol para prima de gerência então a gente fez isso também então vamos ganhar aí pessoal um pacote ouro de dois jogadores raros tá já está feito lembrando todas essas informações aqui que eu tô falando está na descrição do vídeo tá lembrando você tem 48 dias para fazer essa missão aí tá então mas é bom fazer o quanto antes então você fica mais tranquilo aí tá então próximo aí gente é passa passa quatro gols com jogadores uruguaios né nome sou do futebol ao vivo obra-prima de gerência né então o que que a gente fez depois que fez a cartinha lá do estuane ele é uruguai colocando lá no ataque e colocou ele aí para fazer os gols tá é o que ia precisar aqui né pelo menos quatro gols de uruguai para dar continuidade aqui a desafio tá então para você fazer qualquer desafio tem que colocar a cartinha do estuane lá no ataque tá a feita também a gente pensa aqui vai lembrando 48 dias né para fazer o pacote elétrico e tem de jogador a gente vai abrir aqui também o próximo gente o próximo desafio é toque elegante né marque gols usando a dupla dinâmica estuane em quatro partida diferente do almoço do futebol ao vivo obra-prima de gerência então como vocês podem ver nas quatro partidas que você vai jogar né e tem que fazer gol você precisa estar com isto isto ano aí né no ataque tá aí também fez aqui como é um pacote pequeno aí de jogadores aí também para gente abrir tudo junto aqui tá pode ouro pequeno então tá feito o último aí aqui pessoal é a cartinha aí do espino tá lateral esquerda tá e tá bem bugadão aí 85 aí né uruguai também próximo aqui você vai precisa vencer vencer as oito partidas diferentes com a dupla dinâmica estuane na sua escalação dos titulares do futebol ao vivo obra-prima de gerência e você vai ganhar ganhar também esse pacote de dois jogadores raros 82 dos jogadores raros né lembrando aí pessoal que assim o que que eu fazia pessoal para não ficar aquele jogo maçante joga esse monte de partida o dia inteiro normalmente quando eu tomo um golpe lá quito a partida é lógico que nem todo mundo vai fazer isso tá tem carinha que toma gol e ele continua até virar o jogo né então é assim mas tem gente aí da comunidade que é compreensiva a mesma coisa eu tomo gol eu vou lá tiro para poder ajudar ajudar o outro e assim vai mais rápido né acaba sendo mais rápido se todos tivesse a consciência aí de um ajudar o próximo aí tá tá a feita aí gente também é vencemos aí né as oito partidas com estuane já jogando com estuane lá no ataque né e aí venceu as oito então está pronto vamos pegar a carta aí do espina né e mais um pacote ouro aí tá gente então e agora sim vamos receber a cartinha lá do jogador e depois a gente abre os pacotes tá seja todos bem-vindos deixa o like aí para fortalecer o canal e vamos aqui receber aqui então teve vamos dar uma olhada então né ver como é que foi aqui essa cartinha né as características dela a cartinha aqui como vocês podem ver pessoal dupla dinâmica né ela ele tem aí vocês podem ver essa cartinha ele tem um metro setenta e dois de altura alta para o ataque e média aí para defesa perna bordela a esquerda tem três de finta né e três de perna ruim de chute é detalhe lateral esquerda pode ser mudado para ver né joga na La Liga Santander e jogador uruguaio a ritmo tá muito bom 90 na aceleração 91 e oitenta e nove é o pique finalização é bem fraco né 66 só por somente ataque 73 finalização bem ruim 63 mas é uma força de chute muito potente aí 84 chute de longe não é bom só 58 vou ler também 52 e pênalti também piorou 53 é passe 76 tem uma visão mais ou menos aí de 67 só é o cruzamento bom de 86 cobrança de falta não é bom apenas 64 passe curto 75 lançamento 78 e a curva 77 condução 78 tem agilidade 79 equilíbrio 82 reação 71 controle de bola 74 condução 81 e a frieza 74 defesa 81 tem um com interceptação de 83 cabeceio 71 não só em defesa 78 dividido em pé 84 e o carrinho 83 o físico é de 85 repulsão de 69 fôlego 93 quer dizer que ela aguenta jogar o primeiro segundo tempo tranquilo força 82 e com atividade 84 tá bem bacana né jogador aí a característica ele jogador consistente cruza cedo e joga para o time então é isso aí pegamos então a caixa do espino aqui né vamos já levei lá para o time acho que a gente já tinha um outro espino ali também que era a carta antiga como é que ele era né você pode ver a carta do espino aqui era apenas 78 né e agora sim vamos trazer outra carta dele tá 85 de overall compensa bastante você fazer nessa esse desafio e de repente pede aí jogador da seleção do uruguai né você já vai montando um time uruguai aqui também a seleção e é provável que aí vai pedir seleções tá para você tá jogando aí tá gente então é isso aí mais um pronto aqui né tá lá ligação também agora sim vamos abrir os pecs né vamos ver se a gente imita em alguma coisa dá uma olhada aqui né a gente já tinha abrido um já né anterior era 5 pecs né então sobrou 4 aqui vamos abrir aqui e ver o que que vai vir de bom né começando pelo pacote ouro pequeno né mas que de repente além de pequeno pode ter algo grande né espera aí se não né não veio e apenas o furo o hache o hache aí é 35 de overall jogador é japonês aí então vamos ver o Sidney zagueiro aí do Brasil outras cartinha aqui que é mais ou menos é mais já tinha que serve bastante aí para troca para para jogar aí nos grandes confrontos tá quando tiver que tem e então nos ajuda bastante aí próximo aí dois dois raro então vamos começar pelo pacote né pequeno né vem três ouro três prata com um raro né vamos lá e capricha aí será que tem alguma coisa boa aí nada será que tem uma telinha alemão goleiro só bem pratinha aqui só bem pratinha aqui só a gente também ajuda né mas dá porque tudo isso aqui serve né você vê bastante espanhol aqui vai acabar nos ajudando aí na hora de fazer algum algum dme e então vamos guardar esse jogar fora né que é repetido e não temos aqui também não dá para trocar então vamos começar aqui aqui pelo pacote ouro de dois jogadores raro aqui tem alguma coisa boa será telinha né alemão alemão goleiro ver aí o palme espero que eu não tenha viu não tem ainda bem meu quente aqui também não é se eu tenho ele que dá para vender não vou descartar aqui foi repetido não dá a gente descarta né para não prender aí o próximo vamos lá pacote ouro de dois jogadores raros né vamos lá mais um e aí não foi nem que a linha brasileira atacante ver aí o matheus punha né 81 aí de eu ver realmente acho que já tem né viu matial também que não vale mais nada nessa altura tá pessoal e é isso aí muito obrigado e Deus abençoe deixa o like aí para fortalecer o canal tamo junto lembrando que toda informação do que eu falei está na descrição do vídeo tá tamo juntos e aí